A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Evangelho, terça-feira, 13 de novembro de 2018. Cor litúrgica verde, 32ª semana do tempo comum. Evangelho Lucas, 17 de 7 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo vem depressa para a mesa? Pelo contrário, vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me. Enquanto eu como e bebo, e depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim, também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão Fizemos o que devíamos fazer. Hoje, a atenção do Evangelho não se dirige à atitude do Senhor, mas à dos seus servos. Jesus convida os seus apóstolos através do exemplo de uma parábola a considerar a atitude do serviço. O servo tem que cumprir o seu dever sem esperar recompensa. Será que o Senhor vai agradecer o servo porque ele fez o que lhe havia mandado? Não obstante, esta não é a única lição do Mestre acerca do serviço. Jesus dirá mais adiante aos seus discípulos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Os amigos não passam contas. Se os servos têm que cumprir o seu dever, muito mais os apóstolos de Jesus, seus amigos devemos cumprir com a missão encomendado por Deus, sabendo que o nosso trabalho não merece nenhuma recompensa, porque o que fazemos é por gosto e porque tudo quando temos e somos é um dom de Deus. Para o crente, tudo é sinal. Para o que ama, tudo é um dom. Trabalhar para o reino de Deus é a nossa recompensa. Por isso, não devemos dizer com tristeza nem desânimo. Somos simples servos. Fizemos o que devíamos fazer, mas com a alegria daquele que foi chamado a transmitir o Evangelho. Nestes dias, temos também presente a festa de um grande santo, de um grande amigo de Jesus muito popular na Catalunha, São Martinho de Tours, que dedicou a sua vida ao serviço do Evangelho de Cristo. Dele escreveu o suplício severo, homem extraordinário, que não foi dobrado pelo trabalho nem vencido pela própria morte, não teve preferência por nenhuma das partes, não temeu a morte, não recusou a vida. Levantados os seus olhos e suas mãos para o céu, seu espírito invicto não deixava de orar. Na oração, no diálogo com o amigo, encontramos efetivamente o segredo e a força do nosso serviço. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia. Liturgia Diária Inclusiva Apoio Portal Eu Vou Católico Evangelho para Todos Seja também o nosso parceiro Grupo LCcom Pedologma Jagu Tô Apoio vi Apoio Apoio Tribuna Apai Baso E Sapio Espírito Apoio